Eu quero trazer para você uma denúncia que há uma indução criminosa em nível nacional para tentar fazer o eleitor, a eleitora, votar contra as candidaturas do Partido dos Trabalhadores. Veja você, tanto pessoas ligadas ao PMDB, ao PSDB, seis deputados federais do Partido Progressista aqui no Rio Grande do Sul, envolvidos em atos de corrupção, e contra eles não tem nenhuma ação do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, nesse momento da campanha. Não há nenhuma denúncia sensacionalista como fizeram contra o ex-presidente Lula. Sem provas, apenas com convicção. Agora prenderam o ex-ministro Mantega dentro de um hospital no momento que a sua esposa era preparada para sofrer uma cirurgia contra o câncer. Os atos de arbitrariedade deles não cessam. E certamente vão continuar até o dia 2 de outubro. Eles querem perseguir as nossas candidaturas. Mas não está dando certo, porque o povo nos municípios reconhece as pessoas que são candidatas às prefeituras, às câmaras municipais, pelo Partido dos Trabalhadores, pelos nossos aliados de esquerda. Nesse primeiro momento, a nossa militância está reagindo, reagindo bem, vai ter um fortalecimento das campanhas, muitas vitórias e, na sequência, nós vamos continuar defendendo a classe trabalhadora. Não deixar que rasguem a CLT, que acabe com os direitos trabalhistas, direito à aposentadoria, cortes nas áreas sociais como saúde e educação. Portanto, golpistas não passarão. Nossa luta vai continuar.